Bom pessoal, esse vídeo para quem quer saber, o código 14713 INSS, o que significa, é uma dúvida bem comum. Existem alguns códigos de contribuição da Previdência Social, é isso mesmo, então a pessoa que quer se aposentar, ela vai se encaixar em determinados grupos. Então, geralmente, quando a pessoa trabalha com carteira assinada, o desconto é feito ali na folha de pagamento mensalmente, então a empresa já desconta o valor que deve contribuir para o INSS. Mas tem também aqueles contribuintes facultativos, ou seja, aquelas pessoas que trabalham para uma pessoa física, ou que estão desempregadas e que querem fazer a contribuição mensal para ter o direito a benefício, auxílio-doença e também aposentadoria por idade. Então, no caso do código 14713, esse código está relacionado com o contribuinte facultativo mensal, ou seja, estudantes, pessoas que estão desempregadas, donas de casa, que querem contribuir mensalmente, nesse caso 14713, a pessoa vai contribuir com 11% do salário mínimo, isso vai dar direito a ela ter benefício do INSS, e quando chegar no tempo da aposentadoria, ela vai conseguir aposentadoria, nesse caso, não por tempo de contribuição, mas sim por idade, tá? Então, 1473 engloba aqueles estudantes, donas de casa, pessoas que não têm um trabalho, que querem contribuir mensalmente para se aposentar por idade. Tem também, pessoal, o código que é bastante parecido, 1406, que também é aquela pessoa que quer contribuir para se aposentar, mas nesse caso, ela não vai contribuir com 11% do salário mínimo, tá? Ela vai contribuir com 20% do salário mínimo. Espero ter ajudado, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal. E se inscreve no canal.